Ué, gente, o que que a minha mãe tá ligando duas horas da manhã? Ai, meu Deus. Oi, mãe. Oi, filha, tudo bom? Tudo bem, e você? E por que você tá me ligando nesse horário? Maluca. Você viu como tá tarde? É, duas horas da manhã, mãe, o que que é isso? E você tá acordada? É, que eu tô vendo um filme aqui, chamado Venom. Aí eu tô vendo aqui, por isso que eu tô acordada, tô sem sono. Eu acho que o Pedro já dormiu lá no quarto. E você tá sozinha dormindo, assistindo filme? Ué, o Pedro, ele é fraco, ele já foi pro quarto do Felipe dormir já. Ele é fraquíssimo. Mas, como que tá as coisas aí, mãe? Ai, muita saudade, filha. Também tô, né, mãe, queria que você voltasse logo. Ai, bati minha cabeça. Ai, meu Deus do céu. Mais ou menos. Ai, mãe, eu sou muito burrinha. Ai, e... Tô com saudade de você, mãe. Como passou de aniversário? Como foi? Ah, meu aniversário foi... Sei lá, mãe. Não gostei muito, né? Foi estranho. Tipo, foi estranho porque ninguém mais ou menos... Ninguém mais ou menos não, né? Ninguém veio me ver, na verdade. Tipo, nenhum dos meus amigos, tudo. O Pedro não passou comigo, nem nada, pá. Então, passei sozinha. Tô me sentindo tão culpada. Ah, não, mas você tava fazendo os seus negócios. Você não tem culpa, não. Ah, mas foi muito estranho. Não, foi... Passa essa aniversário de você em você, sabia? Ah, imagina minha mãe, porque... É difícil, né? Pra todo mundo. Eu e você. Pai, Felipe. Ah, isso aqui é a família, né? O Léo também tem em BC. Aí, fazendo o negócio do Rê. Então, passei literalmente sozinha aqui. Ai, mãe. Mas como que tá as coisas aí, mãe? Mãe, fica em paz nisso. Eu só fiquei chateada mais com meus amigos, né? Tudo. O Pedro, ele... Ele foi embora. Eu tava dormindo. Ele foi pra casa dele pegar umas roupas. Sei lá, não sei o que ele foi fazer. Mas o Pedro... Ele sumiu quando eu acordei. Eu nem tava mais em casa. Então, passei meu aniversário. Literalmente, a tarde inteira no meu quarto. E à noite, eu fui no mercado. Comprei um bolinho e tudo. E cantei... Parabéns sozinha. Ah, filha. O tempo falando de me deixar... Ah, não, mãe, mas... O som é apertado. Ah, não, mãe. Fique em paz, mãe. Já foi. Mas... Então, tá. Mas eu tenho uma... Notícia. Como assim, notícia? Eu... Eu e o pai, todo mundo aqui... Tá... Já tá na estrada voltando. Como assim, na estrada voltando, maluca? Nossa, você é muito louca. Como assim, na estrada voltando, Janaína? Na verdade, eu queria... Por que você não me falou? Por que você não me falou? Então, a gente tá voltando já, filha. Mas vocês estão quantas horas, mais ou menos? É que eu não sei... KM, né? Então me fala quantas horas você vai chegar aqui, mais ou menos. Mais ou menos umas duas horas. Tá, então agora é duas horas da manhã, três, quatro horas que vocês vão chegar aqui, mais ou menos? É, quatro, quatro, quinze, mais ou menos, a premisa a gente chegar até amanhã. Mas... Ai, agora eu tô muito brava com você. Por que você não me avisou que você ia vir, mãe? Ai, velho, eu ia tentar fazer surpresa, mas... Ah, mas você é fraca, você não consegue fazer surpresa. Acabei com você agora. Mas eu não consegui. Mas eu tô muito de saudade de ficar aqui no posto pra abastecer. Vocês estão no posto? É, tomou um café, né? Porque é duas horas da manhã, então dá... É, precisa tomar aquela energia, sabe? É, tem que tomar uma energia aqui, que curiosa. Ai, mãe, eu nem quero saber se você tá vindo pra cá, porque eu tô com muita saudade de você, viu? Ah, eu também. Você, parece que você ficou um mês longe de mim. Ah, na verdade, você ficou, né? Que eu fui... Praticamente, quase um mês. Pro aniversário da Ana Júlia, né? E isso, quase... Vai ter três semanas, praticamente. Três semanas, mas pra mim parece um mês já. Que loucura. Parece muito mais, filha, muito. Parece, Júlia. Mas o mais que a gente fala pelo celular, não é a mesma coisa. É, completamente. A gente faz ligação toda noite, mas não é a mesma coisa. Por isso, eu estranhei que você não me ligou essa noite. Ei! É! Você tava na estrada, maluca. E você nem me avisa. Ai, olha, minha mãe, ela faz as minhas... Pega um pouquinho, tô chegando. Não dorme não, então. Ah, mas eu tô com zoninho, viu? Mas tá bom, eu vou ver um filme, vou terminar de ver o meu Venom. E... Mas tá bom, mãe. Me espera, tá bom? Tá bom, eu tô ficando com sua mãe, eu espero você, tá? Então, tá, eu tô chegando. Tá. Vem com Deus, tá, mãe? Fica acordada. Pode deixar. Tá bom, amém, amém. Se cuida, viu? Você também, mãe. Se cuida, beijo. Te amo. Tô chegando. Tô chegando, vem com Deus. Ai, cara, eu não esqueço. Beijo. Beijo, mãe, tchau, tchau. Arrumada, né? Como assim, a casa tá arrumada? É, o meu quarto em si não tá muito não, mas eu arrumo. Isso, eu quero ver a cozinha como vai estar. Não, a cozinha tá, eu acho que tá arrumada, porque eu lavei a louça, arrumei lá fora, a parte da piscina, a parte da sala principal tá arrumada, a outra sala segunda que a gente viu, filme, tá arrumada ainda, hein? Vou viajar sempre, então. Ai, meu Deus do céu, mas a comida tem pouco, tá? Sabe, que eu tô destruindo tudo, eu e o Pedro aqui. Não, tá bom, tô brincando, filha. Não se preocupa com isso não, só quero te ver, tá bom? Tá bom, mãe. Mas vem pra cá, com Deus tudo, e beijo. Tchau, tchau, mãe. Tchau, tchau, tchau. Também te amo, viu? Tô com saudade. Vem logo, corre com esse carro aí. Tá bom, tchau. Beijo, tchau, mãe. Beijo. Ai, gente, graças a Deus, minha mãe, ela tá voltando pra Londrina, ela tá falando em São Paulo. Fico até feliz que a minha mãe tá voltando. De verdade, eu tô com uma animação que... Imensa, imensa. Porque só queria minha família de volta, meu pai, minha mãe, todo mundo, sabe? Meu irmão. Ai, eu tô com muita saudade deles, juro. Eu só queria que eles voltassem logo. Saíssem de São Paulo, porque a minha mãe, meu pai e meu irmão, eles estavam lá por trabalho, sabe? Então, por isso que eles não passaram o aniversário comigo. Ai, agora eu me animei muito mais. Então, minha mãe vai chegar umas 4 horas, agora é umas 2 horas. Minha mãe... Ah, enfim, só quero esperar a minha mãe. Só quero esperar ela, porque... Tô muito animada. Eu vou esperar ela aqui. Meu, depois dessa eu tenho que conversar com o Pedro. Pedro. Hein? Acorda. Acorda, 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 acorda. Boas notícias, boas notícias. Boas notícias. Você tá me acordando nessa hora, garota, deixa eu dormir, pelo amor de Deus de ti. Pedro. A minha mãe, ela está vindo pra Londrina. Ela está na estrada. Ouviu? Tá ouvindo? Tá ouvindo o que eu tô falando? Você tá gravando, meu, de madrugada. Duas horas. Ah, mano. Duas horas da manhã que você tá me acordando, velho. Eu não tô conseguindo dormir. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Você tá ouvindo o que eu tô falando? Eu tô fazendo barulho aqui, eu não preciso dormir. Pedro, você tá ouvindo o que eu tô falando? Minha mãe está vindo para Londrina. Que? Minha mãe tá vindo pra cá. Ela já tá na estrada. Ela acabou de me ligar falando isso. Boa, Letícia, faltam uns 4 dias pra ela chegar ainda. Ela acabou de falar pra mim, cara. Vai, vamos descer lá embaixo. Que? Vamos esperar ela. Vai logo, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Vai, acorda. Falta 4 dias pra ela chegar ainda. Falta 4 dias, mas como o aniversário foi. Já foi tudo. Eu acho que ela fez uma ação comigo. Te vi mais cedo. Então vamos descer lá embaixo, vamos ver um filminho. Vamos. Porque eu quero estar acordada na hora que ela vem pra cá. Eu tô animada, vamos? Vamos aqui e eu mando nessa casa. Vai, desce. Vai, 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 vai. Vamos lá embaixo. Vai, Pedro, vai. Desce. Desce que a gente vai ficar esperando lá embaixo. Porque a minha mãe tá vindo pra cá, a minha família tá vindo pra cá. Graças a Deus. Vai, 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 vai. Meu, eu acho que minha mãe chegou. Pedro, Pedro, minha mãe chegou. Acorda. Meu, de novo, você tá não acordando. Vai, acorda, minha mãe chegou. Vai, minha mãe tá ali na frente. Tô ouvindo a voz dela. Oi. Oi. Que cuidado aqui. E chegaram. Sério? Chegaram. Nossa, finalmente chegaram. Nossa, que saudade. Que saudade que eu tô de vocês. Oi, mãe, como você tá? Oi, mãe. Oi, mãe, toma. Como você tá, mãe? Como você tá, mãe? Nossa, que tá muito frio. Tá bem, mãe. Tudo bem? Oi, filho. Ai, desgra a mala aqui. Vem. Vamos entrar, gente. Entra lá dentro, que aqui tá muito frio. Vai, entra. Vai, entra. Tudo bom? Vai, tudo bem? Como você tá? Bom? E você? Tô bem, também. Nossa. Nossa senhora, viu? Sobreviveu. Cara, você... Vai dar outro abraço. Tomei um. Ai, tá bom. Pedrinho, você tá bom? Como vocês estão? Meu Deus, minha linda. Você também tá bom. Nossa, vamos entrar, juro. Tá muito frio aqui. E aí, como foi? Ser dona de casa? Ai, foi péssimo ser dona de casa. Eu odiei. Eu não sei fazer nada. Descobri isso, que eu não sei fazer nada. Mas, né? Tô viva, né? A casa dá bem. Que bom. Ah, não botou fogo na casa. É, não botou fogo na casa. Eu não sei como botei fogo na casa. Vai chorar o quê, né, mãe? Ah, é como passar de aniversário. É, muito mal. Olha o que mais sobre isso. Desculpa. Pai, como foi lá? Foi tudo bem. Olha, nós estamos iguais hoje. Verdade. Foi combinadinho, velho. Ah, que saudade. Deixa eu te falar uma coisa muito, muito importante. Ah, fala, mãe. Meu Deus do céu. Ó, fala aí. Eu não vou falar muita coisa. Eu só vou falar assim. É, faz as malas que nós vamos viajar. Como assim? Viajar? Como assim? Agora. Você vai gostar do que tu... Agora, fazer as malas. Agora. Vamos tirar só uma sonequinha assim. Ah, tá. E daqui a pouquinho a gente já vai viajar. Mano, como assim a gente vai viajar? A gente vai pra onde? Surpresa. Surpresa. Aniversário. Meu Deus. Sério. Meu Deus. E aí E aí E aí E aí E aí